As plantas aquáticas que são encontradas naturalmente em margens de rios, pântanos, lagos e manguezais têm ganhado espaço também na decoração e paisagismo de casas. Nesses locais elas são usadas para embelezar espelhos d'água, fontes, aquários e tanques. Conheça agora mais sobre as plantas aquáticas e confira as características de algumas das melhores espécies de plantas aquáticas para você ter aí na sua casa. Bora lá? Água pé O água pé tem rápida proliferação e em algumas situações pode ser considerada aí uma praga. Mas ele também pode ser muito benéfico, pois retira moléculas tóxicas da água. Ele é perene, tem folhas largas que crescem agrupadas, tem flores lilás ou azuis. Alface d'água Alface d'água tem esse nome porque, como você já deve imaginar, se assemelha visualmente a uma alface. Essa é um dos nomes de plantas aquáticas para se ter em todos os locais bem iluminados, pois gosta de sol pleno e não tolera temperaturas baixas. Assim como o água pé, o alface d'água se prolifera rapidamente. Ele é muito utilizado em espelhos d'água, fontes aquários e lagos e vive bem em águas rasas, mas se adapta também em lugares mais profundos. Flor de lótus Muito conhecida e cercada de simbolismo, a flor de lótus é sem dúvida um dos nomes de plantas aquáticas mais famosas. Ela nasce em locais úmidos e alagados e tem raiz submersa e fixada. A flor de lótus tem altura média de 50 centímetros acima da água e as suas flores têm mais ou menos 25 centímetros de diâmetro. Elas precisam de sol para sobreviver e durante a noite as suas pétalas se fecham e a flor se submerge. Ninféias As ninféias são plantas aquáticas perenas famílias que têm flores perfumadas e folhas arredondadas de 20 a 40 centímetros. Elas são flutuantes ou sem flutuantes e suas flores podem ter entre 10 e 15 centímetros. As flores da ninféias podem ser brancas, cor-de-rosas, azuis ou amarelas e elas se abrem pela manhã ou à noite. Durante o inverno, as folhas dessas plantas aquáticas desaparecem e só voltam a reaparecer na primavera. Ah, elas precisam de pleno sol ou meia sombra para sobreviver. Salvina auriculata Também conhecida como muruqué, a salvina auriculata é um exemplo de plantas aquáticas que podem ser usadas em qualquer ambiente, com pouca umidade. Ela é anual e possui folhas de 2,5 por 2 centímetros. Ela tem folhas cheias de pelos que repelem a água, mas a parte de baixo delas seguram a água e sedimentos, e ambientes naturais servem de esconderijo para animais aquáticos. Sobrinha chinesa Sim, a sobrinha chinesa tem esse nome por causa de formatos de suas folhas. Como elas são estreitas, retas e nascem ao redor da parte de cima do caule, essa planta aquática se parece bastante com uma sombrinha. Essas plantas, elas são perenes e precisam de sol pleno ou meia sombra para sobreviver. As suas raízes devem ser controladas e elas podem ter até 1 metro de altura. Muito bonita, a sombrinha chinesa. Se você gostou dessas plantas aquáticas, sabe de outras, comentem aqui embaixo se você sabe de outras, fora essas que eu falei. Deixe o seu like, se não é inscrito, saúde, beleza e muito mais vida para você. Venha, se inscreva, aqui tem muitas dicas variadas para você. E até o próximo, saúde, beleza e muito mais vida para você. Tchau, tchau! E até o próximo, saúde, beleza e muito mais vida.